Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto e vamos tratar aqui de dois fenômenos, assim considerados pela linguística, que são a concordância nominal e a concordância verbal. Ok? Inicio dizendo que a concordância acontece quando há a permissão de o falante adequar ao máximo sua fala à realidade que descreve, utilizando para isso mecanismos gramaticais, como a flexão, a cópula, que é quando se trabalha com os conectores, a questão de unir, e a adequação sintática, a partir das categorias de número, pessoa e gênero gramatical. Ou seja, concordância gramatical é a transmissão de características morfológicas de flexão gramatical de um vocábulo para outro ou para outros, né? Em geral, concordância é o ato ou efeito de harmonizar flexões de palavras em uma frase. Neste contexto, pode ser entendida como se referir de forma correta. A concordância pode ser dito, né? Que ela é indispensável na elaboração de escritas formais, seja em uma redação ou para enviar um e-mail no ambiente profissional, entre outras questões aí, né? Bom, depois desta explicação, que espero ter ficado claro, né? O conceito de concordância gramatical, no caso, iniciaremos definindo a concordância nominal, que nada mais é do que a relação harmoniosa entre o nome, né? O substantivo, e os elementos que o modificam, que pode ser um artigo, pode ser um pronome, um numeral e um adjetivo, né? Que pertencem aí também às classes de palavras que você pode assistir, se quiser saber mais, né? Sobre, clicando no card acima. Assim, para garantir a concordância nominal, precisamos respeitar as relações de gênero e número, entre substantivos, adjetivos, artigos, numerais e pronomes. Veja alguns exemplos. A língua francesa e a italiana são encantadoras. Ou, as línguas francesa e italiana são encantadoras. Ok? Bom, já na concordância verbal, é preciso respeitar as relações de número e pessoa entre verbo e sujeito. A concordância verbal é o ato de flexionar o verbo de modo adequado entre a fala e a realidade descrita. Em outros termos, na concordância verbal, o verbo precisa adaptar-se à conjugação do próprio verbo em número, né? Singular e plural. E também adaptar-se à pessoa do sujeito, que pode estar na primeira pessoa, pode estar na segunda pessoa, ou na terceira pessoa, né? Entre estando eles aí no singular ou no plural. Exemplo. Maria e José conversaram até de madrugada. Ou, discursaram diretor e professores. Percebam que o verbo acompanha o sujeito, né? Ou estes outros exemplos, né? Ele gostava daquele seu jeito carinhoso de ser, né? Ele gostava, está no singular, né? Se for para o plural, ficaria assim, né? Eles gostavam daquele seu jeito carinhoso de ser, né? Resumindo, então, Então, a concordância verbal garante que os verbos concordem com os sujeitos. Enquanto a concordância nominal garante que os substantivos concordem com adjetivos, artigos, numerais e pronomes, né? Bom, por enquanto é isso. E se gostou desse conteúdo, né? Segue aqui o meu canal para permanecer ligado ou ligada em mais conteúdos interessantes. E várias dicas úteis, né? Para você. Forte abraço!